Na história deste mundo ensinam sobre o amor Com destinos impossíveis que lutaram e venceram Superando toda a dor Laços fortes tão capazes de tragédias enfrentar Amores verdadeiros que há muitos feios sonhar Não há força no universo Nem mensagem mais perfeita que o amor Que o amor Ele une dois destinos Ele alcança o impossível e faz vencer toda a dor Ele abre mão do medo e aceita todo risco E se lança com paixão Não há força mais profunda É um mistério que ultrapassa a razão Ao seu lado nessa história O mundo inspira Pois tragédias e problemas Não foram fortes nem profundos E capazes de nos abalar Nos livros de poesia e em toda melodia Nossa história é impossível Todo mundo contará Não há força no universo Nem mensagem mais perfeita que o amor Que o amor Ele une dois destinos Ele alcança o impossível e faz vencer toda a dor Ele abre mão do medo e aceita todo risco E se lança com paixão Não há força mais profunda É um mistério que ultrapassa a razão Não há força mais profunda É um mistério que ultrapassa a razão Não há força mais profunda Não há força mais profunda Não há força mais profunda Legenda Adriana Zanotto